Revira-volta nas enquetes de A Fazenda 14. Quem deve ser eliminado? Débora, Ingrid ou Rosiane? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Eric Bonfante, já me segue lá no Insta, porque hoje vamos atualizar aí vocês de quem é que deve ser a eliminada da semana em A Fazenda 14. Mas antes você já sabe, né? Dedo no like aí, caso não tenha clicado. E se não for inscrito também no nosso canal, vai, se inscreva agora. É de graça, não custa nada e você ajuda o nosso canal a crescer ainda mais, combinado? Clica aí e me ajuda. Olha, já quero saber o seu comentário também. Quem que você quer que saia de A Fazenda? E eu quero saber também o seu comentário desse surto que eu vou contar pra vocês da Ingrid, tá? Vocês conhecem a Ingrid? Essa moça aqui, olha só, gente. Ela realmente surtou dentro da fazenda, tá? E quando eu digo surtar, é que ela jogou cocô, olha só o que eu tô falando. Ela jogou cocô em cima das roupas do Lucas, é verdade. Olha só, gente. A Ingrid, ela surta dentro de A Fazenda e joga fezes em cima de roupas de Vini e Lucas em A Fazenda 14, tá? Ó, na última madrugada de quinta-feira, o clima de fato esquentou ali dentro da sede, tá? Ingrid Ohara, que é essa daí da foto, ela ficou irritada com a estratégia do Vini na prova do fazendeiro. Por isso, a peoa decidiu jogar um saco de fezes de vaca na roupa do fazendeiro. No entanto, gente, os dejetos acabaram atingindo peças de outros peões, como o Lucas, que também não gostaram aí da atitude, tá? Olha, a peoa, a peoa entrou no quarto da sede e pegou todos os participantes de surpresa. Abre aspas. Ele só fala bosta, eu só quero que ele coma de volta. Chama pra baia logo, fecha aspas. Disse ela, gente, ao despejar o saco em cima do baú de Vini, tá? Saco este cheio de cocô. No entanto, gente, algumas peças do André, do Irã, do Lucas e do Pelé foram atingidas. O trio foi com o baú pra fora da casa com o intuito de limpar as coisas. Abre aspas. Estava todo mundo deitado, conversando a respeito de várias coisas. Ela entrou só de calcinha, com o saco. Ela abriu a tampa e começou a jogar tudo lá. A gente gritou, não, 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 para que bosta? Fecha aspas. Relatou aí, gente, o ator. Ao saber da história, o Vini, que teve todas as suas roupas sujas, decidiu que queria se vingar. Na cozinha, ele conversou com o Lucas, Bia, Deolane, Moranguinho, Petla e Tomás sobre o que poderia ser feito em questão de vingança a Ingrid Ohara. Bia, no entanto, gente, sugeriu que ele queimasse as roupas da participante. Abre aspas. Bota fogo, Vini, se manca. Ela usa mais biquíni aqui do que roupa. E biquíni não mancha. Fecha aspas. Comentou a neta de Gretchen, gente. Tiago, no entanto, disse que ele poderia cortar as peças. Abre aspas. Não tem um ditado que diz quem procura acha? Cada ação tem uma reação. Fecha aspas. Debochou Moranguinho também aí, envolvendo o caso da Ingrid. Eu disse que era barraca, eu disse que era confusão aí, envolvendo o Vini, o Lucas e todos os rapazes aí que são contra a Ingrid. Falando em Ingrid, gente, ela é uma das participantes que estão na roça dessa semana. Pois é, ela, Débora e Rosiane estão aí, vamos dizer, na roça, emparedadas, a gente pode dizer assim. Bom, e a partir de agora eu atualizo vocês da enquete que mostra quem é que deve ser a eliminada da semana. Vambora? Olha só, gente. Segundo o resultado parcial aqui da enquete do TV Foco, a Débora é a mais querida pelo público, tá? Todas as enquetes perguntam quem você quer que fique. A Débora é a mais querida com 59%, a Rosiane aparece em segundo com 26% e a Ingrid em último lugar com 14%. Agora, segundo o site Notícias da TV, a Débora também aparece como a mais favorita, tá? 43%, a Rosiane 31% e a Ingrid apenas 24% dos votos. Agora, segundo o portal UOL, a Débora também é a mais querida do público, 36%. A Ingrid, ou perdão, a Rosiane aparece em segundo com 35% e a Ingrid a menos querida do público com 28%. Se nada mudar, gente, Ingrid Ohara deve ser a eliminada da semana em A Fazenda 14. Vocês concordam com esse resultado? O que vocês acharam desse surto da Ingrid também, né, gente? Pelo amor de Deus, que barraco, que confusão. Bom, eu quero saber o seu comentário a partir de agora, quero saber também se você deixou o seu like, caso não tenha deixado. Clica aí, ativa as notificações, porque aí você fica por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos e também da televisão, combinado? Olha, eu te espero duas horas da tarde no nosso programa ao vivo de segunda a sexta-feira. Te espero então, um beijo, tchau!